Uma pequena pausa entre os sorteios pra gente conhecer o ganhador do terceiro prêmio do último domingo. Ele adquiriu seu título aqui no centro da cidade de Ponta Grossa com a Dona Maria do Terminal Central. Mais um pra conta, Dona Maria. Mais um. Convido todas as pessoas pra comprar na minha banca, que aqui tem pé quente. Pé quente, Dona Maria, pé quente. Vem pra cá adquirir seu título. E tá aqui o Jameson. Ele que mora no bairro Varanas, em Ponta Grossa, levou pra conta 6 mil reais. Como é ganhar esse prêmio? Ah, é bastante emocionante. É só comprar, porque a sorte uma hora chega. Comprem, acreditem, que uma hora a sorte vem. Olha, falou bonito. Viu, vamos entregar o cheque ou posso ir embora? Não, tem que entregar primeiro. Já sabe quanto é que o cheque tá olhando ali do lado? 6 mil. 6 mil reais. Você gastou quanto? 10. E levou? 6. Então vem pra cá. Ajuda, Dona Maria. Pega o cheque aí. 6 mil reais que vai cair direto na sua conta. Tá aí pra você pagar as contas e curtir aí com a família na praia. Muito obrigado por acreditar no HiperSorte. Aproveite com muita alegria seu prêmio. E você aí de casa, pode ser o próximo. Tem que comprar. Tem que acreditar. Comprando HiperSorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização Capemisa Capitalização.